Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo em casa. Na verdade, esse vídeo é pra poder compartilhar pra aquelas pessoas que estavam querendo saber qual equipamento que eu tenho, qual equipamento que eu utilizo pra jogar, pra editar meus vídeos e quanto que custou aqui nos Estados Unidos e quanto que custaria no Brasil. Já que eu vou estar mostrando alguns pra vocês no Brasil, exatamente os mesmos modelos que são comercializados no Brasil através do Mercado Livre e também vou estar falando quanto que eu paguei nesses equipamentos aqui. Então desde já, já peço que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e agora sim, sem mais enrolação, bora ao vídeo. E eu vou começar esse vídeo aqui direto com uma frase que é muito conhecida no Brasil quando a gente leva alguém na nossa casa, que é o quê? Por favor, não reparem na bagunça, gente. Esse aqui é o meu canto de gravar, meu canto de jogar, onde como vocês podem ver ali, ó tem câmera, uma parte da minha iluminação tá aqui, tem outros trecos ali que chegaram da Amazon bagunça de cabo ali pelo chão, minha impressora 3D, essa é uma impressora 3D de resina ela faz impressora com resina mesmo, que é aquela base líquida diferente daquela que utiliza filamento tá aí, ó, meu bichinho ali se chacoalhando que é onde eu uso às vezes pra poder gravar e tá essa bagunça mas vou deixar que eu vou organizar bem isso, tá? Mas a principal desse vídeo é poder compartilhar com vocês o que que eu tenho de equipamento aqui o que eu utilizo pra poder jogar como vocês sabem, a galera que já me segue há um tempinho lá no Instagram inclusive se você ainda não me segue nossa vida usa lá, mostra um pouco mais do nosso cotidiano, um pouco mais do nosso dia a dia eu vou mostrar agora pra vocês esse meu setup vou falar assim no português, né? esse meu setup aqui de configuração o que que eu tenho e quanto que isso aqui custou pra mim e quanto que isso custaria no Brasil meu teclado eu não tô utilizando aqui agora chega mais uma parte de bobiça pra mim utilizar aqui na mesa nos próximos dias que é onde eu vou deixar esse meu notebook aqui suspenso e vai ter espaço pro teclado meu teclado é aquele lá, vou mostrar pra vocês na sequência e não tá instalado aqui na mesa agora, tá? mas vou tentar e poder compartilhar com vocês essa ideia e mostrar quanto que isso tá custando o que vocês acharam da questão visual aí? ficou legalzinho? vamos lá eu vou, de forma rápida, eu vou resumir o que eu tenho aqui na frente de vocês e vou mostrar depois na sequência quanto que isso custaria no Brasil e no final do vídeo eu falo o quanto que me custou aqui nos Estados Unidos tá bom? seguinte, começando tenho aqui ó um HyperX esse aqui é o Alpha Cloud Alpha tá aí um fonezinho de ouvido legal esse aqui chegou hoje pra mim que é tá aí ó um Targurus V2 pra poder jogar o que que tá acontecendo comigo? geralmente eu jogo muito aqui no laptop, né? diretamente no teclado dele ou naquilo ali só que aquilo ali acaba dando um pouco mais de trabalho pra poder montar e por isso que eu tô comprando o aparelho pro notebook ficar suspenso ali eu geralmente jogava muito aqui ó só que de tanto eu jogar olha aí o botãozinho como é que ficou marcado ali e eu comecei a sentir uma dor em cima do pulso de tanto ficar movimentando a mão ali na hora do jogo e daí até ontem eu tive que passar isso aqui ó pra uma dor muscular que eu tava no pulso esquerdo então decidi comprar esse bichinho aqui já falo pra vocês o preço daí depois eu tenho esse CPU não, esse laptop aqui que é um laptop gamer é um A15 da ASUS ele tem um processador Ryzen 7 quarta geração série 4800 que é a última série que eles fizeram é... 32GB de memória RAM placa de vídeo é uma RTX 2060 Super é... tem 1TB de HD sendo um Western Digital Black Edition monitor secundário aqui eu utilizo esse LDPO que é um monitor de 15.6 polegadas Full HD inclusive ele tem saídas de áudio tem saída de áudio ali independente se eu quiser tirar ele da tomada do fornecimento de energia dele que é aquele ao lado eu posso conectar ele diretamente no celular e só com a energia do celular ele já liga eu posso inclusive espelhar a tela do meu celular aqui nessa tela de mouse eu tenho esse Razer esse aqui é um Razer Mamba Mamba Tournament Edition que é a edição de torneios um mousepad da HyperX nesse modelo aqui é um modelo novo que eles têm que eu não encontrei no Brasil até vou tentar mostrar isso para vocês aqui agora durante esse decorrer do vídeo então a princípio de forma resumida é isso e mais esse teclado aqui que inclusive eu tenho que achar onde está a minha outra tecla que eu tiro ele da caixa e eu acho que deve ter caído dentro da caixa ó esse aqui também é um Razer ó um Black Widow Ultimate tá aí acabaram tocando a campainha ali fui atender aqui embaixo eu estou com a impressora mas a impressora eu nem vou mostrar a ideia principal é mostrar o que eu utilizo para jogar então esse aqui é um tecladão top gente inclusive ele também é RGB dessa forma aqui ó eu posso configurar 100% a iluminação como eu quero se eu quero essa iluminação mudando de cor como está aqui ó tudo ou eu posso deixar uma cor estática ou mudando conforme quando eu atiro ou alguma coisa do tipo no jogo mas vamos ver quanto está custando esses brinquedos no Brasil até eu poderia jogar minha tela principal aqui para vocês verem mas acho que perde um pouco daquele contato né primeiro lugar vamos começar da esquerda para a direita então começando com o meu headset que é esse aqui ó esse aqui é um é um HyperX Cloud Alpha no Brasil eu encontrei esse aqui com preço teoricamente bom R$711,99 até está mais ali ó com o mais vendido realmente o preço está um preço legal comparado ao Brasil né e esse custou para mim aqui R$99 é o preço dele para mim R$99 que ele é vendido na Best Buy tá bom então no Brasil R$711,99 já partindo para esse bichinho aqui ó que acabou de chegar hoje para mim falei todo maciozinho para jogar esse que vai ser fenomenal gente eu posso jogar aqui ó com apoio total da minha mão esse aqui funciona como se fosse um espaço ó aqui é um direcional posso usar como direcional e outras funções ele é todo programável posso programar ele cada botãozinho desse como você pode ver ó ele só tem números eu posso configurar cada um deles para uma função então esse aqui no Brasil eu achei nessa faixa ali ó de R$1.119 ou R$1.249 então R$1.119 ou mais em conta né e já aqui custou na promoção R$76 esse bichinho aqui R$76 preço normal na casa dos R$81 quebrado então não foi a promoção mas já é um precinho legal né agora o CPU o CPU não meu laptop eu vou deixar por último que é a maior diferença onde vocês vão ficar meio espantados aí vai ser por último depois eu tenho esse Leipol é um monitor como eu falei para vocês Full HD tela de 15.6 com reprodução de áudio entrada HDMI entrada de áudio auxiliar Bluetooth tem uma penca de coisa no Brasil eu não encontrei esse modelo encontrei algo similar que é esse aqui ó só que é mais simples tá bem mais simples do que esse meu R$1.399 R$1.399 é o preço dele no Brasil como eu falei é muito mais simples do que esse meu aqui ó bem mais simplesão tá bom mas R$1.399 eu paguei nele R$154 e um que é um pouco mais similar é esse aqui ó R$3.399 é bem bem similar a esse meu só que esse meu ele não é touch ele não é com toque na tela e esse aqui ele é com toque na tela então vamos chutar que esse aqui fosse uns R$2.500 sei lá mas eu vou botar na nossa base de cálculo o preço desse aqui ó que é o mais em conta que eu encontrei tá agora partindo pro próximo eu tenho o meu que é o meu mousepad eu não encontrei esse modelo de mousepad no Brasil ele tem 45 por 30 de medida esse aqui mais básico que eu encontrei quer dizer o único que eu encontrei HyperX ainda usado R$230 é mais simples que esse meu uma série bem inferior a esse meu se for pra ir na loja um modelo igual a esse você paga em torno de R$9,99 esse aqui eu paguei R$19,99 mas no cálculo eu vou colocar como R$230 no nosso cálculo ali tá bom e mais outro bichinho agora esse aqui eu vou pra depois ó esse aqui meu mouse que é esse que eu falei pra vocês é um mouse de 9 botões aí ó se não me engano tem 12 mil dpi Razer Mamba Tournament Edition no Brasil no mercado livre eu encontrei esse aqui ó por R$849,49 o preço dele paguei R$89 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 estava na promoção esses dias atrás por R$64 tá esse bichinho aí ó também tudo personalizável as cores tudo mais você pode selecionar e até inclusive essas teclas laterais você pode personalizar o que que você não sei qual a ação que ela tem tá bom então no Brasil R$849 olha só a diferença gente agora partindo pro teclado que é esse meu teclado aqui ó olha como ele é monstro o cabo olha o material que eles usaram isso aqui ele aqui tem entrada pra deixar ele como lateral aqui dele lateral não é atrás eu acho na lateral sei lá aqui ó onde você pode conectar a sua entrada de fone e de microfone e ter a lateral dele ali disponível pra você assim e ele também tem uma saída ali USB por isso que ele tem duas USB aqui uma que faz ele funcionar e a outra que funciona como uma extensão pra você conectar algum outro dispositivo USB na lateral dele também um teclado todo personalizável assim como esse meu mouse assim como esse teclado aqui também posso personalizar ele por áreas específicas de cores só tem que encontrar o botãozinho ali depois onde tá ele aqui também acende o aluguinho da Razer então um modelo legal como eu falei pra vocês ó o modelo tá aqui ó exatamente ó Razer Black Widow Widow Tournament Edition aí no Brasil não aquele aí é o Ultimate no Brasil opa bate a mão aqui ele tá custando esse precinho ali ó de 700 reais então 700 reais no Brasil foi o mais em conta que eu encontrei olha aqui ó tem outros ó X Ultimate ó esse aqui é exatamente igual aquele ali pelo que parece o meu é esse aqui tem igual esses dois aqui mas no que mostrou aqui ó 2014 como o meu mostra ali 2014 deve ser exatamente esse mas nossa base de cálculo que eu vou mostrar aqui pra vocês na sequência coloquei o preço desse de 700 dólares mas o preço de um que mostra pelo menos a mesma configuração que o meu 1.151 eu paguei nele 140 dólares estava na promoção esses dias atrás no Walmart por 89 dólares então esse é o valor do nosso teclado aqui mas agora a gente vai pra o que mais assusta gente deixa eu achar aqui aba certa que ah tá isso aqui eu queria até mostrar pra vocês ó esse aqui é um Logitech G603 olha o preço que era normal R$449,90 né tá por R$379 na promoção aqui eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês esse aqui é um Logitech G603 exatamente o mesmo modelo que eu mostrei ali anteriormente aí e esse aqui custou R$64 64 doletas então esse aqui então teoricamente tá com um precinho confortável agora que vem a facada final seguinte esse aqui meu laptop aqui é um Razer Tough A15 diferente desse modelo aqui tá que eu tô mostrando pra vocês ó esse aqui tá mostrando aqui por R$8.000 no Brasil é bem mais fraco que esse meu porque vou mostrar aqui em mais detalhes o modelo exterior é bem similar parte externa dele tudo como você pode ver aqui ó aí ó tudo bem similar aqui e ainda ali ó Tough Game mesma coisa exatamente o mesmo só a configuração do meu é bem mais potente olha aqui como eu falei R$8.000 certo o meu esse tem 8GB de memória o meu tem 32 esse aqui tem 1TB de HD não fala qual o HD é mas o meu é o HD é de 1TB também é 2 HDs PCIe o Black Edition da Western Digital ah não é aqui ó capacidade SSD tá aqui ó 512 mais 1TB de disco rígido normal resolução da tela 1920 1080 o meu é 1920 1080 se não me engano também só que ele é 144Hz o processador de vídeo desse do Brasil por R$8.000 é um GTX 1650 TI esse meu aqui utiliza uma RTX 2060 Super se não me engano é exatamente isso é RTX 2060 Super que é superior a esse aqui que eu tô mostrando pra vocês de R$8.000 no Brasil e o processador que esse no Brasil tá por R$8.000 é um i7 não fala qual é a geração esse meu aqui como eu falei lá no início do vídeo é um Ryzen 7 quarta geração R$4.800 que é a última geração desse processador muito rápido legal ah tá aqui dizendo ó então esse monitor que eles estão vendendo no Brasil também é 144Hz belezinha menos mal né e em final é isso questão de configuração então preparados no Brasil R$8.000 um bem mais simples que o meu certo esse meu aqui custou em torno de mais ou menos R$1.300 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 por favor não parem de fazer conversão gente não esquecendo quem vive nos Estados Unidos geralmente tem sua renda em dólar então não vai converter de dólar pra real a não ser que você esteja vindo aqui pros Estados Unidos pra comprar tudo isso que eu tenho aqui daí você faz a sua conversão e mesmo assim você vai ver que sai mais barato comprar aqui nos Estados Unidos ao término no Brasil tudo ele custaria em torno de R$17.000 certo isso jogando o valor de como se esse meu laptop aqui custasse na casa dos R$12.000 no Brasil que eu acho que se bobear custa até mais que isso tá e os outros periféricos eu usei o valor mais barato que eu encontrei então no Brasil R$17.000 aqui nos Estados Unidos eu gastei no total R$1.868 em 99 então mesmo se você converter você vai ver que sai muito mais em conta aqui nos Estados Unidos então é isso gente tá aí só pra poder compartilhar com vocês já que muitos estavam me perguntando qual é a máquina que eu utilizo eu inclusive eu jogo muito é o Call of Duty aí ó e quem quiser me encontrar lá é só procurar por NVUs aí a gente pode estar jogando juntos esse jogão animal tá bom valeu até mais não esqueça de deixar o seu like se inscrever se ainda não for inscrito valeu e tchau 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 Obrigado.